Compadre Compadre não brigue com a comadre não Compadre não brigue com a comadre não Se a de Chiquinha brigou com a Inês E dessa vez Azinho entrou em cana Fique sabendo mulher tem valor Merece amor pra ter a vida bacana Fique sabendo mulher tem valor Merece amor pra ter a vida bacana Compadre não brigue com a comadre não Compadre não brigue com a comadre não Pra homem sério mulher não é ciumenta Ela é briguenta quando sofre a perreio Bater na mulher não é futuro Passar por apanhar é muito feio Bater na mulher não é futuro Passar por apanhar é muito feio Compadre não brigue com a comadre não 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 Obrigado.